Hey folks, tudo bem? Hoje está um dia lindo aqui e eu estou indo com alguns estudantes ajudar para abrir a conta, então eu vou tentar dar uma filmada e mostrar para vocês como que abre a conta e como faz o GNIB aqui em Limerick. É tudo muito fácil, fique ligado! Então galera, nós estamos aqui no Bank of Ireland, essa é a Val, ela chegou essa semana aqui em Limerick e a gente vai abrir a conta dela e ela vai falar agora um pouquinho dos documentos que ela trouxe, que o Bank of Ireland exige para fazer a conta no banco. O que você trouxe Val? Eu trouxe o passaporte, a carta que eu peguei na escola, o seguro saúde, com o endereço onde eu estou residindo e o extrato do banco que eu trouxe do Brasil. Ótimo, é isso mesmo que você precisa, você precisa passaporte, carta da escola, seguro de saúde e os extratos do banco. Os extratos do banco é o que está mais dando problema ultimamente porque é algo que as agências não tem noção de que realmente precisa. Então é importante a gente saber que precisa trazer o seu extrato do banco de 3 a 6 meses no mínimo para facilitar na abertura da conta no banco. Isso é uma regra aqui do Bank of Ireland, alguns outros bancos não exigem o extrato do banco vai pedir outros papéis além disso mas aqui é isso que a gente precisa. Então vamos lá? Então galera, logo depois que eu e a Val conferimos os documentos, a gente foi até uma pessoa que trabalha lá no banco e entregamos os documentos para fazer cópia e ela preencheu também um documento com as informações pessoais dela inclusive um número de telefone irlandês que é necessário sem esse número de telefone eles provavelmente vão recusar a sua aplicação porque não vai ter como te contactar então você precisa de um número de telefone irlandês não pode ser o brasileiro. Depois de preenchido, nós entregamos o formulário eles anexaram junto com os documentos e tudo isso é enviado para Dublin que é onde o Bank of Ireland abre as contas. no Bank of Ireland está demorando um pouquinho eles dizem que o normal é demorar até 4 semanas tipo em 3 até de 3 a 5 dias úteis você já recebe a resposta de que a sua conta está aberta em 3 a 4 semanas você já recebe seu cartão, a sua senha e você já pode fazer o depósito do dinheiro só que hoje em dia está demorando um pouquinho mais estamos no dia 15 de maio de 2017 e está demorando cerca de sei lá 4 a 6 ou 8 semanas para abrir a conta no banco tudo depende da quantidade de documentos que você traz se está tudo completo se está da forma que eles esperam e assim fica mais fácil para eles abrirem a conta tem até um rapaz que trabalha lá que sempre que eu vou lá levar um aluno ele sempre fala the more the merrier e isso quer dizer tipo quanto mais melhor então eles pedem de 3 a 6 meses de extratos mas se você trouxer mais talvez seja até melhor se você tiver outras informações também seja mais fácil mas o que eles pedem mesmo é passaporte, carta da escola seguro de saúde e extrato do banco isso no Bank of Ireland os outros bancos eu ainda não tenho informação mas se você tiver alguma pergunta me manda mensagem escreve aqui nos comentários que a gente procura beleza? então continua aí com o vídeo nós acabamos de chegar aqui no Immigration Office em Limerick que fica na Henry Street para quem não souber a gente vai fazer o GNIB da Val os documentos que a gente precisa é mais ou menos o mesmo de qualquer forma a gente vai conferir o passaporte a seguro de saúde o extrato do banco e uma carta também que a gente pega na escola isso mesmo e a carta ela a única diferença entre a carta que a gente traz para a imigração e a carta para o banco as duas na verdade são direcionadas para esses fins então a carta da escola está direcionada para o banco e a carta para fazer o GNIB está direcionada para a imigração além de todos esses documentos também é necessário trazer um cartão pode ser crédito, débito ou internacional o que for para fazer o pagamento dos 300 euros mesmo que você queira renovar você vai precisar de todos esses documentos incluindo os 300 euros no cartão porque só aceita cartão não aceita dinheiro não aceita cheque é só o cartão mesmo então é isso aí a gente agora vai esperar para ser atendido e... a gente mostra o resultado daqui a pouco você vai sair da cidade hoje? sim nossa nossa essa não é a pergunta é só... ok isso é só complicado desculpa eu não falo inglês para o meu você vai você vai você vai você vai saber nós esperamos você vai dizer você vai me dizer você vai me dizer você vai me dizer você vai dizer você vai dizer três cursos são o C.A.E. F.C.E. e IELTS IELTS eu acho que é ok você vai colocar isso ok é diferente inglês sim quando você conversou com o Alan ele te perguntou se você queria o IELTS ou o IELTS não há distinção aqui realmente tem o IELTS sim eu acho que é esse ou ele ofereceu o Cambridge para você é o IELTS e as outras são mais avançadas? sim antes de receber a carta eles falaram com o Alan o diretor tem três sim e eles escolheram com o Alan então é provavelmente o que está na carta eu acho que agora Valeria eu vou tirar uma foto de você ok então se você olhar para a câmera você pode sorrir para a foto é bonitinho agora eu vou tirar o seu dedo então se você colocar o seu dedo no índex do lado no lado então, por favor sim isso está bem e a direita o mesmo dedo eu não vou tirar todas as suas dedo sim, não tem problema mas tem apenas uma pessoa mais se eles não fizerem isso quando você vier recolher o seu dinheiro também não tem preocupação eles podem fazer isso depois não é uma coisa muito importante não é como se você fosse você pagou por carta de crédito? sim você pode pegar a carta de crédito? ok, essa é a Mary tchau 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 e a gente vai buscar é só você mostrar para a pessoa o seu passaporte é falar que veio para recolher o Janai Bin mostrar o passaporte e é isso aí tudo certo Tchau.